A montadora Fiat está definitivamente rasgando os preços. Não sei se é influência dos chineses ou se é estratégia de margem da própria empresa. Mas sabemos que a Fiat tem negociado veículos que são considerados SUVs de luxo por preço de carro popular. Nesse vídeo eu vou te contar na íntegra o que está acontecendo. Meu nome é Anderson Luiz e falo de carros aqui no YouTube. Amigos, hoje eu viajando, eu tive que gravar esse vídeo para vocês. Por quê? Porque todo mundo está comentando sobre a maneira que a Fiat achou, a estratégia dela, que ela encontrou para vender seus veículos. E parece que ela não está muito aí para você ou eu que possa ter comprado um carro dela um pouco mais atrás. Sei lá, seis meses, um mês, quatro meses atrás. Lembrando que ela tem colocado descontos tão grandes nos seus veículos que está mexendo com o mercado, definitivamente mexendo com o mercado. A Fiat, no mês de julho, amigos, vocês não vão acreditar, mas ela chegou a bater recorde de vendas. Foi a montadora que mais vendeu SUV no mês de julho. E teve um SUV que vendeu quase 5 mil unidades. Eu vou contar tudo durante esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu acho, na minha opinião, que provavelmente isso está acontecendo por conta da influência dos chineses. Por quê, gente? Porque os chineses estão precificando melhor, preço melhor, mas a qualidade dos veículos está lá em cima. A gente sabe que algumas montadoras chinesas têm oferecido no nosso mercado veículos que você não via no Brasil há mais de 10 décadas, né? Um acabamento prêmio, fora de sério, e um preço como se fosse um carro popular. Dizendo assim, porque, amigos, hoje vocês sabem que um carro popular não sai por menos de 100 mil reais. E a gente tem, por exemplo, a BYU-ID está negociando o Mini Dolphin por 115 mil reais, mas é um carro que entrega muito mais do que a concorrência. Se você comparar um Mini Dolphin com um HB20, que é um veículo que, infelizmente, né? Nesse mês de julho, meio que flopou. Vendeu bem pouco mesmo e era um veículo que mantinha a empresa vendendo muito. A Hyundai vendia muito carro, mas era a HB20, era o carro que mais vendia dessa empresa. E vendeu pouco esse mês, provavelmente porque veículos a combustão de entrada estão perdendo mercado para veículos aí, como veículos de entrada elétrico chineses, né? Como esse Mini Dolphin. Outra montadora, gente, que está arrebentando de vender, e tem muita gente que não estava comprando porque a fila de espera estava muito grande, é a Kaoa Chery com o Tiggo 7 Sport. Um veículo que pode-se dizer que é um SUV médio, é um veículo que concorre com o Jeep Compass, concorre com o Toyota Corolla Cross, com o Honda HR-V, mas tem o preço menor. Só que isso não diminui o carro, o carro não entrega menos, muito pelo contrário. Hoje, o Tiggo 7 Sport é um dos veículos de entrada SUV médio que mais entrega no seu pacote. O que esse veículo está trazendo de série? Gente, até bancos elétricos o carro tem. Multimídia, top de linha, câmbio automático. Bom, não é um câmbio automático qualquer, tá, gente? É da Izin, se eu não me engano, o câmbio automático que a Chery está usando nesse veículo. Salvo me engano, se estiver errado, coloca nos comentários que eu gostaria de saber. Mas eu sei que usa um motorzinho turbo, né? E é um motor bem completo que entrega muito de quatro cilindros também, né? Porque hoje o mercado está com medo de veículos de três cilindros. Mas isso fez com que a Chery arrebentasse de vender. O que mudou? A entrega desse veículo, eles estavam pedindo 120 dias, 160 dias, mas começou a melhorar. Com o passar do tempo, a Caoa Chery está entregando mais rápido. O SUV de entrada, o Tiggo 7 Sport, parece que já estão conseguindo entregar entre 20 e 30 dias um veículo desse. Gente, 130 mil reais, se você comprar, por exemplo, um Onix completo, completinho, ele se aproxima disso, tá? Se aproxima disso, não é 130, mas se aproxima, né? Mas, se você comprar já um Spin de entrada, já vai estar mais ou menos nessa faixa de 130 mil. Lembrando que o Tiggo 7 Sport é um veículo completíssimo, gente, né? Tem tudo. Então, por conta disso, ele está arrebentando de vender. Eu tenho certeza que você está gostando do vídeo, está interessante, né? Deixa seu like aí e eu vou contar para vocês o que está acontecendo com a Fiat. Meus amigos, mês de julho, segundo a Fena Brav, a Fiat é uma das montadoras que mais vendeu SUV no mercado. A montadora Fiat está arrebentando com suas promoções. Se está certo, eu não sei, eu não posso falar para você se está certo ou se está errado. Mas, lembrando que todo desconto que é dado nos veículos hoje no Brasil, com absoluta certeza, no próximo ano, é levado, sim, a tabela FIP, né? Ela usa esse desconto para poder precificar o veículo. Então, se o carro tem muito desconto, ele vai ter uma desvalorização bem grande. Mas, isso não está impedindo a Fiat de vender seus carros. É bem ao contrário, viu, o que está acontecendo. Segundo a Fena Brav, o Fiat Pulse, só no mês de julho, alcançou mais ou menos 3 mil vendas nesse pequeno SUV, né? É um SUV de entrada, é um SUV pequeno, mas vendeu muito, gente, 3 mil unidades. É um número que, praticamente, este carro ainda não tinha alcançado. Mas, isso por conta dos descontos que a Fiat tem dado, tá? Eu tenho um link, vou deixar na descrição para vocês entrarem, né? Lá na Fiat e verem, porque ainda está valendo esses descontos. De repente, você está afim de comprar, né? Além do desconto, para alguns veículos tem até taxa zero, sabe? É diferente, mas parece que a Stellantis realmente acertou agora, dessa vez, viu? Está dando certo. Fiat Fastback, meus amigos, é diferente do que a Fiat tem feito com o Fiat Fastback, viu? Este carro sempre custou 145 mil reais para cima, tá? Um modelo bem completinho, passava de 150 mil. Durante o mês de julho, a Fiat fez uma promoção, mas uma promoção devastadora. Esse veículo alcançou quase 20 mil reais de desconto, ou até mais de 20 mil em alguns modelos dele. Chegando a 119,990, modelo 2425, Fiat Audace. Sim, é para você dar seu veículo na troca, mas se você for na concessionária e não quiser dar seu veículo na troca, tem escrito o nosso aqui, que conseguiu comprar este carro por 122 mil. Quer dizer, é um descontão, é 20 mil reais de desconto. Então, é algo que a gente não esperava que a Fiat fosse fazer, né? Se está certo ou se está errado, é vocês que vão me dizer nos comentários, tá? Porque depois tem o problema da desvalorização. Mas para a empresa, de momento, gente, funcionou muito, né? Ela está vendendo que nem água, ninguém esperava isso da Fiat, né? Ela nunca tinha vendido tanto. O Fiat Fastback vendeu 5 mil unidades no mês de julho e ainda não venceu o mês. Não venceu o mês. Ele provavelmente vai passar 5 mil unidades de venda. Eu sei que a Fiat, ela impulsionou, ela fez muita propaganda, mas provavelmente foi os descontos, né? Que fez com que as pessoas comprassem este carro. Até porque, gente, 120 mil reais, você vai comprar, talvez, Chevrolet Onix, que é um veículo de entrada, um HB20, um carro barato. Ou um outro carro qualquer, de entrada, um veículo como o Fastback, completo, um carro que entrega muito, bonito, principalmente o Audace, que é completão, tá? É um carro diferente, é um SUV. O mundo está suverizado, tá? A minha preferência, gente, é por SUV, porque eu tenho preferência pessoal por SUV. Eu gosto, mas eu sei que o sedã é mais, é melhor para dirigir, tá? É mais confortável. Na minha opinião, é muito mais confortável. Só que para revender, com absoluta certeza, né? Hoje, os SUVs são veículos que mais revendem. E a Fiat acertou, porque a promoção dela está em cima de todos, tá? Veículos de entrada, mas ela colocou a promoção maior em cima do Fastback, em cima do Pulse, que são veículos que as pessoas mais procuram para comprar. Deu 100% certo, arrebentou de vender. Eu sei que muita gente que comprou este carro pagando a tabela FIP, há dois, três meses atrás, pagou 140 mil e depois veio a própria montadora vendendo seu carro por 119,900, é doído. Dói no coração. Eu não estou dizendo que sou a favor disso, tá? Eu sei que algumas montadoras não fazem isso no Brasil, né? Mas são exceção. É só Honda e Toyota. Mesmo assim, de vez em quando, a gente ainda vê alguma montadora fazendo aí promoção. Mas a Fiat, né, meteu o cacete, fez a promoção acontecer e funcionou, gente, viu? Os carros têm vendido muito mais do que ela própria imaginava, viu? O carro realmente batendo recorde de venda em cima de recorde. E vai continuar para o mês que vem. Eu acho que a promoção continua. Olha, eu gostaria de pedir encarecidamente para você, meu amigo, que está no vídeo até agora, que está curtindo. Deixa seu like, conta para mim de onde assistir o vídeo. Está interessado no Fiat? Entra na descrição desse vídeo e pode ir direto lá para o site da Fiat que você vai encontrar aí do carro na promoção. Está valendo, estou gravando o vídeo, gente, em 2024, mês de julho. Eu não sei quando você está vendo, porque o vídeo fica no YouTube e na plataforma praticamente para sempre, né? Mas está vendo perto dessa data, com certeza você pode correr lá e comprar este carro e está barato, na minha opinião, né? Está barato. Agora, se está certo ou está errado, eu não posso falar isso para vocês. Quem tem que falar é vocês para mim, né? E eu não podia nem estar gravando este vídeo, mas eu, aqui mesmo, trabalhando, coloquei aqui a câmera para gravar para conversar com vocês sobre isso que está acontecendo na Fiat, porque realmente há uma mudança no mercado, viu? É coisa que até inglês duvida que fosse acontecer. Obrigado, até o próximo vídeo.